Gente, olha isso, eu acabei de encontrar um casal que tá brigando nesse beco Não, você não pode fazer mais isso Você tem noção do que você fez? Olha só, você quer controlar tudo que eu faço, eu não aguento mais isso, você tá me entendendo? Eu quero controlar? Você que botou um chip no meu bumbum e quer saber pra onde eu tô indo Meu Deus, pessoal, olha o que ela fez, essa mulher completamente é uma maluca, tóxica e surtada A gente vai ter que espionar esse casal pra descobrir o que que tá acontecendo Peraí, eu tive uma ideia, eu posso me esconder dentro dessa lata de lixo e fazer um esquema pra eu poder andar dentro dela Beleza, eu consegui entrar dentro da lixeira, não ficou tão bom porque minha cabeça tá pra fora Mas eu acho que eles não vão perceber, vamos, vamos espionar, vamos espionar Olha, olha só, olha só, tudo isso que eu fiz foi por amor, você não pode achar que eu sou uma louca, observa por você Não, eu não vou olhar mais pra você, eu não vou olhar mais pra você, eu não quero que você me olhe Peraí, quer saber? A gente tá brigando demais Ai, eu também acho, vem cá Meu Deus, gente, eu não acredito, esse casal com certeza é muito bipolar, eles estavam brigando agora há pouco e agora já fizeram a paz As pazes estão se beijando, eu sei que tem alguma coisa de errado com eles, será que ela é uma interesseira e só tá com o Homem-Aranha por causa disso? E por isso eles se relacionam tão mal e ela virou uma estátua e ficou parada O que será que eles vão fazer? Ah, eles vão sair, eles estão saindo Olha, amor, venha comigo e vamos comprar um sorvete de picolé na praia Eu amo sorvete É? De picolé você já chupou? Já, nossa, eu achei que você não quer pagar uma coisa gostosa pra mim com eles Vou pagar várias coisas gostosas pra você, uma coxinha, pão de açúcar e várias mesmas Não acredito, ela realmente é uma interesseira, ela quer que ele fique pagando coxinha e comida pra ele Não, eu sou do time do Caio Castro Pra eu sentir algo estranho, vou olhar pra trás O que? Uma lixeira aqui Normalmente as lixeiras ficam pra lá Nossa, é verdade, né? Sei lá, é... não sei Você por acaso tá tendo um caso com essa lixeira? Você tá me traindo, você tá me traindo Fala pra mim, fala pra mim, você tá me traindo Gente, que cara surtado, como é que eles não viram a minha cabeça pra fora? Isso tá muito louco O cara é completamente maluco Esse Homem-Aranha tá completamente doido E ciumento Ai, caraca, como é que será que esse casal vai ficar junto sendo maluco assim? Olha só, eu jamais trairia você, sabe por quê? Porque eu tenho uma esperança muito forte em você, Homem-Aranha Que você vai mudar a nossa vida, sabe? Ah, com certeza, meu amor Eu vou ganhar muito dinheiro pra gente ir pra Marte Pra gente ir pra aquela estrela lá, ouça maior também E também a estrela do Ártico Polar E eu quero te dar uma viagem de foguete Quando Elon Musk lançar Isso E aí você vai me levar pra Dubai? Com certeza, meu amor Vem cá Meu Deus, eles já fizeram as pazes de novo E tão se beijando Ela é muito interesseira Ela só tá com ele porque ele vai levar ela pra Dubai E porque ela aposta que ele vai ser um super gênio bilionário Playboy Filantropo Filantropo Sei lá Agora me segue, meu amor Tomara que eles não percebam a lixeira Amor Olha o meu... Peraí O que que essa lixeira está fazendo dentro do mar? Olha, eu não tenho nada a ver com isso, hein Estou confuso Tem um manequim pra fora Sobe aí Gente, eu não acredito que ele é tão burro Ele achou que eu sou um manequim Tá, vamos seguir esse carro Ele deve ir bem devagarinho pela orla A lixeira vai seguindo eles Vamos ver pra onde eles vão Eles estão indo em direção ao iate Pessoal, não acredito Eu tive que tirar aquela lixeira grandona Porque tava muito fedida E depois eu pego outra ali na frente Por enquanto eu vou espionando assim mesmo Parece que eles pararam o carro aqui Porque o carro deu defeito E chamaram o mecânico E eles estão indo em direção àquele iate Vamos ver o que que tá rolando aqui Olá Oi amor, eu tô pegando uma arquinha Pessoal, eu não queria falar nada não Mas você tá vendo todos esses surfistas que estão lá? Peraí Eles são tão sarados Peraí É isso que eu tô ouvindo? É isso que eu tô ouvindo? Eu, na tua frente, o seu namorado E você tá falando desses surfistas? Estou falando isso pra você Pra crescimento pessoal Olha como é que eles são sarados Sabe quem que são esses surfistas? Esse daqui é o Big E esse é o Mac Big Mac Saiam daqui Corram Corram daqui Meu cotonete gigante Ih, eles não me respeitam Ninguém me respeita Ei, volta aqui Olha só Eu só tô falando isso porque você tá com o fagrelinho Sei lá Não tem nenhum gominho na barriga E também você não sabe surfar É Sei lá Tá bom, tá bom, tá bom Eu sei surfar sim, quer ver? Bandeira aranha Duvido Ia-hu Colher aranha Eu não sei Ah não, que desastre Tão desunçado Nem isso você sabe fazer Ai, eu preciso repensar minha vida, viu? Ei Ai, eu preciso ver se ele tá bem agora Meu Deus, gente Que gritaria é essa? Eles tão ficando malucos Completos O Homem-Aranha realmente não sabe surfar Bora continuar seguindo eles até aquele iate E descobrir o que que tá rolando com esse casal maluco Gente, eu arrumei uma lixeira nova Essa aqui é muito melhor pra se esconder Porque é só eu abaixar que eu fico igualzinho uma lixeira Olha isso Beleza, agora é só a gente espionar esses dois malucos Vamos lá, eles tão logo ali na frente Amor, eu tô preparando cookies pra gente Adora cookies? Eu adoro Mas olha só Por que que você me trouxe nesse lugar aqui? Você sabe quem vem nesse lugar? Quem vem nesse lugar? A Kylie Jenner, ela é muito bonita Você quer vir aqui só pra ver ela, né? Qual é essa? Como vai? Claro que não Eu só tenho olhos pra você E você é a menina dos meus olhos Vem aqui que eu vou te levar pro meu iate Caraca, eu não tô acreditando Eles vão embarcar em um super iate de luxo Eu vou ter que me fingir de lixeira Pro segurança do iate não perceber que eu tô entrando na viagem de graça Tá, beleza Eu tive que tirar a lixeira porque tava me incomodando muito Mas eu consegui entrar escondido no iate Agora eu quero descobrir a DR que esse casal tá tendo Yes, eu gosto de dançar assim E ninguém me manda Ninguém manda em mim Para, para, para Você tá chamando muita atenção Eu não tô gostando A mulherada vai querer ficar em cima de você Mulher Hulk, eu faço o que eu quiser Você que chamou de mulher Hulk Você tá louco? Não, 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 não precisa me dar Que isso? Que mulher maluca? Ela tem um taser e ela acabou de dar um choque no Homem-Aranha Só porque ele tava dançando e depois chamou ele de outra mulher Ela é uma maluca completa Olha só, meu amor Desculpa, desculpa Desculpa Desculpa, desculpa Me arrependi Eu sou um pouco surtada Mas me perdoa Vem aqui, vem aqui me dar um beijinho Eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo Eu acho que eu vou me fingir de DJ Pra eles entrarem na festa Ih, quem é esse? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o DJ da festa Eu vou botar um som pra vocês, beleza? Você não tá parecendo o Alok Você tá parecendo o Caio Passos Caio Passos? Não, eu sou o Dennis É Dennis, DJ Yeah Deixa eu fazer aqui o som Yeah, yeah, yeah Uhul Yeah Aham, aham Esse DJ é muito bom Adorei Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, aham Uhul Yeah Vocês tão gostando do som, galera? Eu tô adorando o bebê Legal Ele é um bebezinho, né? Hã? Hã? O que? Gente Na minha frente Gente, parece que ela acabou de dar em cima de mim Na minha frente? Não, mas eu quis dizer que ele é um bebezinho Oxigenada De farmácia Agora você vai ficar me entendendo, é isso? E você vai ficar ofendendo a minha reputação Eu te dou tudo Eu vou coçar teu nariz Rê o quê, Homem-Aranha? Rê o quê? Reputação Olha só O quê? Você é muito linda, Mulher-Aranha Volta aqui! Não, Homem-Aranha Não, Homem-Aranha não vai me pegar Homem-Aranha não vai me pegar Não pode ser Volta, 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 Volta Volta aqui Volta Aê? Aê? Ai, a sua mulher me bateu Ai, não, não bate nele, tadinho Ele é tão bonito Pra perder esse rostinho Vou levantar e vou sair correndo desse lugar Você é maluco Volta! Volta!